Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou estar fazendo um vídeo aqui a pedido de Vitória Freitas e da Stephanie Santos. As duas me pediram esse vídeo em setembro, que a Vitória pediu e a Stephanie falou que ela também queria ver a atualização dos meus livros. Bom, gente, isso em setembro, imagina, nós estamos em fevereiro. Há quanto tempo elas pediram isso, né? Elas com certeza imaginam que eu não anotei, eu esqueci, disse que ia fazer, mas passou despercebido, né? E eu acabei não fazendo, mas não foi nada disso, gente. É que aqui não para de chegar livros. Eu fico assim, ah, deixa eu terminar de receber essa remessa de livros, que assim que chegar eu vou fazer a atualização. Aí tá chegando mais, né? E vai chegando mais. Eu sempre tô esperando que aquela remessa chegue pra mim encerrar, fechar ali o pacote pra mim poder fazer a atualização, né? Porque fica estranho eu fazer uma atualização com vocês e naquela mesma semana ou na semana seguinte, eu mostrar uma pilha de livros que chegou aqui. Aí vão querer que eu faça atualização novamente. Mas mesmo eu fazendo essa atualização agora, com certeza mais pra frente vai estar chegando mais livros e vai... Livro é uma coisa que de repente, né? Eu falo que não vou adquirir mais livros, mas quando eu vejo, eu já adquiri, eu já recebi de presente. E aquela coleção determinada aumenta ou aumenta livros que não tinha nada a ver com o que eu já tinha aqui e coisas desse tipo, né? Então sempre vai ter aquela novidade aqui, né? Mas uma hora eu tenho que parar e fazer essa atualização, certo? Então, gente, hoje eu tô com essas duas pilhas de livro aqui pra me mostrar pra vocês o que que eu vou fazer, o que que eu pensei em fazer. Logicamente, não tem como eu mostrar tudo de uma vez só a atualização dos meus livros, né? Porque são muitos. O que que eu resolvi fazer? Eu vou fazer pegar eles por coleção, já os desde que eu adquiri no começo e mostrar. Eu tenho esses dessa coleção, tenho esses daquela coleção, em vez de mostrar os mais recentes aí, de repente, assim, de 2020 pra cá ou de 2021 pra cá. Eu achei melhor fazer desta maneira, tá? Dá trabalho, sim. Mas eu acho que vai ficar legal. Então, vou tirar essa pilha daqui, colocar aqui do lado, vou tá tirando aqui também, colocar aqui do lado e vamos começar com esses de cima aqui. Esses livros que eu vou mostrar pra vocês, eles são todos, todos da Culturama, com exceção de um que eu coloquei aqui no meio, tá? E vocês já já vão saber o motivo de eu ter colocado ele, já que ele não é da Culturama. Bom, esses daqui de frases, né? A minha coleção, ela não tá toda ela de frases aqui. Tem um livro que ele é de uma outra empresa e ele é bem diferente desses tipos de letra aqui, eu deixei ele lá, tá? Não vou mexer, né? Outra hora eu mostro ele lá como uns livros aleatórios, tá? E esse daqui também, dessa coleção, tá faltando um que eu não adquiri. Não porque não deu pra adquirir, né? Porque realmente eu não quis, tá? Quem conhece a coleção, eu não vou precisar dizer aqui, vai saber qual é o livro que tá faltando, tá? Então, eu tenho esse Frases de Motivação para Colorir. Tenho esse Frases da Literatura para Colorir, que foi o primeiro que eu adquiri. E esse aqui é Frases de Amor para Colorir, que eu adquiri juntamente com esse aqui. Esses dois eu adquiri junto. E esse eu adquiri separado, que é junto com esse que eu falei que eu não quis, tá? Tenho lá meus motivos de não querer, né? Talvez vocês estranhem aí, mas... Né? Cada um tem os seus. Quem sabe um dia eu possa até adquirir aquele, tá? Mas, por enquanto, meu coração não bate por ele, tá? Esse livro tá até com uma marquinha aqui, por causa de algum peso aí de livro em cima. Então, são esses três aqui, gente. São esses três que eu adquiri da coleção Culturama de Frases, tá? Então, esses dois aqui são mais recentes. Eu adquiri não tem muito tempo. Embaixo dele, que eu não deixei vocês de verem até agora, tem esse aqui. Que eu já adquiri. Tem um certo tempo, que é do P na Letra, que ele é de frases também. Ele é só de frases, gente. Só de frases. Já foliei, já mostrei esses livros aqui. Eles já foram todos mostrados. Já fiz trabalhos neles, né? Então, desse formato aqui, que eu vou estar mostrando. Esse é só porque é de frases, tá bom? E vamos lá. Então, eu vou estar mostrando aqui do mais antigo pro mais novo. Quer dizer, não tá muito em ordem. Quer dizer, não tá muito em ordem, não. Eles não estão em ordem. Só os mais recentes que eu adquiri há pouco tempo que vai estar em ordem, né? Eu não me lembro mais qual que foi o primeiro. Eu teria que abrir o computador e olhar os livros lá que eu fui mostrando. Mas não tem necessidade, né, gente? De mostrar naquela ordemzinha. Então, eu tenho Turma da Mônica, Arte Cor, do Maurício de Souza. Tenho o Disney, Mickey, Disney Junior. Tenho da Disney também o Zé Carioca. Tenho da Disney Princesas. Tenho esse da Disney Star Wars Mandalorian. Ixi, tô com a língua enrolada hoje. Tenho esse da Disney A Casa do Mickey Mouse. Que também não foi muito, assim, facinho de adquirir. E tenho esse Disney, Mickey e os seus amigos Histórias de Natal. Que também não é fácil de encontrar. Tenho Frozen 1. Tenho Frozen 2. Esse 1 também não foi muito fácil. Mas agora eu já vi que você encontra com mais facilidade. Na época ele estava sumido, mas ele voltou a aparecer. Tenho da Disney também dos vilões. Tá? Todos esses têm página por página dele. Tenho esse também. Baby Shark. Que é recente. Tem vídeo dele. Tenho esse da Marvel. que eu já estou pra fazer o vídeo. Não se preocupe. Eu vou estar fazendo o vídeo dele daqui uns diazinhos, tá? Tenho o da Galinha Pintadinha. Que eu acabei de fazer o vídeo esses dias atrás. Não tem muito tempo. E tenho esse outro da Disney Pixar Art Cor. Que é o último deles. Apesar de com esse livro, veio mais três lançamentos. Mas o que me interessou foi só esse, tá? Pode ser que mais pra frente eu adquira os outros, tá? Então, esse e esse aqui, eu vou estar fazendo ainda o review deles dois, tá? Mas, por enquanto, é só aguardar que já está vindo. Então, são esses a minha atualização. Agora, eu vou estar passando pra uma outra pilha aqui, que são essas daqui, tá? Eu vou deixar aqui de lado. Vou estar pegando aqui, ó. Esse da Discovery. Eu peguei porque ele é do mesmo tamanho, no mesmo formato. E eu só tenho três desse Discovery, tá? O resto é tudo da tiranda cultural. Então, tenho esse que, se eu não me engano, foi o primeiro ou foi o segundo. Eu não sei qual dos dois que eu adquiri, gente. Ou qual dos três eu adquiri. Tenho esse de mangá, que já fez muito sucesso aí no começo dos meus vídeos. E tenho esse de animais. Bom, esses três aqui, acredito que não seja mais tão fácil adquirir, tá? Mas, vocês ainda devem encontrar. Se não encontrar eles novos, nos sites por aí, vocês encontram em sebo, tá? Em lojas de livro usado ou em sites de livro usado. Os três são da Discovery, tá? Então, é uma coleção que são do mesmo tamanho, não desse aqui. Da tiranda cultural, eles são do mesmo tamanho. Mas, da Kulturama, eles são menores. Tá? Ele tem um formato menor que o da Kulturama. Que é a Ciranda Cultural faz um... Como é que se diz? Vou botar aqui em ordem, gente. Então, vocês estão bem vendo aí, né? Eu arrumando aqui. É, eles fazem um formato menor. Então, eu tenho o Bob Esponja, que foi meu primeiro, tá? Meu primeirinho. Todos eles têm página branca, tá? Então, eu tenho ele. Agora, eu tenho o 365 também. Esse aqui foi presente. Esse da Barbie, tá? Já estava na minha lista lá guardada, mas eu ainda não tinha adquirido. Esse da Jolie. Esse aqui da Anne de Green Gables, também foi presente. Tenho esse moranguinho. Esse aqui, que esse eu encontrei na minha cidade. É bem antiguinho, bem do começo lá do canal, tá? É bem antiguinho. E, por último, agora, eu adquiri esse aqui. Ever After High Jardim dos Contos, tá? Que ele é par também com o 365. Eu tenho o 365 desse, da Ever After High, e tenho o 365 da Monster High. E, como eu falei também, né? Quer dizer, não falei, né? Tenho o 365 da Moranguinho. E tenho o 365 da Barbie. E tenho o 365 Bob Esponja, tá? Aqui, como o pessoal diz, eu sou a rainha dos 365. E eu digo que eu sou a louca do 365. É isso, gente. É isso que eu estou mostrando para vocês hoje, tá? Para hoje, é isso, tá? E essa pilha daqui é muito mais alta, né? Da Kulturama, né? Mas eu ainda não tenho todos da Kulturama, né? Da Kulturama, ainda tem alguns, como eu falei para vocês, que eu não adquiri. E desse Ciranda Cultural, deve ter mais alguns que eu também não adquiri. Assim como 365, eu tenho muitos? Sim. Tenho mais de 20 livros, 365. Mas ainda tem muitos livros aí, 365, no mercado, né? Que se pode adquirir, né? Então, é isso por hoje, gente. Espero que as nossas amiguinhas Vitória Freitas e a Stephanie Santos tenha ficado satisfeita com a atualização desse material aqui. E vai vir mais atualização de mais livros, tá bom? Então, fiquem com Deus, comentem, digam aí o que vocês têm desse material, se vocês têm alguma coleção assim como eu tenho, né? Ou se pretendem adquirir para colecionar, ou vocês só compram mesmo para colorir um ou outro, tá? Gostaria muito de ver vocês nos comentários. E nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau, meus amores.